E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. Pois é, a rainha Elizabeth II completa hoje 90 anos. Ela é a celebridade mais antiga da vida política internacional. Foi coroada em 1953, está com a coroa na cabeça há 63 anos. E já superou em longevidade a rainha Vitória, que foi o símbolo do império e do imperialismo britânico no século XIX. Elizabeth II não tem nenhum poder. Ela é chefe de estado, não é chefe de governo. Quem manda no Reino Unido é o primeiro-ministro. Ela é também o chefe de estado de países como Canadá, Austrália ou Nova Zelândia. Também não manda nada. Mas as leis aprovadas pelos parlamentos desses países, apenas são publicadas com a assinatura dela, ou então com a assinatura de um governador, para quem ela tenha dado procuração. Pensando bem, friamente, monarquia é uma instituição antiquada, anacrônica. Mas não é bem esse o bom raciocínio. Os britânicos gostam da rainha. Em qualquer canto da Inglaterra, o palavrão mais ofensivo não é xingar a mãe do outro, é xingar a rainha. E não é verdade que a monarquia seja uma instituição que custe muito dinheiro para o contribuinte. Os bens da família de Wendtsoe são administrados pelo Estado. E a renda desse patrimônio é bem maior que a mesada anual que o Estado entrega para esse monte de príncipes e princesas. Elizabeth II abandonou poucas vezes a neutralidade política. Criticou a atuação britânica na retomada do canal do Suez, em 1956. Tomou partido pelo país dela contra a Argentina na Guerra das Malvinas, em 1982. E criticou o alto desemprego nos tempos da primeira ministra, Margaret Thatcher. A vida familiar da rainha tem sido uma bagunça. A irmã dela, a princesa Margareth, foi uma colecionadora de amantes. E o filho mais velho, herdeiro, o príncipe Chárez, casou-se com Lady Di, que morreu com um amante em Paris. Foi naquele acidente de carro em 1996. Mas tudo isso não tem muita importância. Por que hoje, 21 de abril, os ingleses de esquerda e de direita, cristãos, judeus ou muçulmanos, estão unidos para gritar Deus salve a rainha. É assim que o mundo gira. Boa noite.